Gerador, eu falei o que é mais importante no circuito, a corrente elétrica, eu olho os sentidos da corrente. Se a corrente elétrica entra no polo positivo, entra no polo positivo, não é gerador, ele é um receptor. Se ela sai do polo positivo, não é receptor, é um gerador. Pronto, se você identificar quem é quem, você resolveu metade do problema e você está a acertar a questão. Ok? Até algum problema? Estão entendendo sim ou não? Sim. Beleza. E agora, pessoal, o que a gente tem? A gente tem mais um elemento de circuito. Que elemento é? É um elemento resistivo. É o chamado resistor elétrico. Pessoal, agora isso aqui é importante, não é registro, viu? Ah, eu fiz uma questão de registro. É aquela que registro. Não, é resistor. De resistência. Ok? Resistência elétrica. Resistência elétrica. Professor, o que é o resistor de eletricidade? É aquele que converte toda, eu falei toda, eu falei pouquinho, toda a energia elétrica em calor. O resistor converte toda a energia elétrica em calor. E ele faz isso por efeito Joule. Ele só esquenta. Ele só serve para esquentar. Exemplo de resistor. O chuveiro elétrico não resistou. Não resistou? Outro exemplo que resistou? Féu de passar roupa é o resistor. Pergunta. Você poderia dar, por exemplo, um aparelho elétrico em sua senha para chegar? Registro elétrico. Exemplo elétrico. Fora do príncipe arrementado nenhum.